Turmita, vamos embora com o Harry Kane, hoje é o Benzema 90, pô, se bem que tem o Benzema Tots, sempre fico pensando nessa né mano, aí eu não pego esse Benzema 90 e me aparece o Benzema Tots, vou fazer o seguinte turma, vou pegar o Costite, por que o Costite? Não sei, ou o Campos, ou então o Harry, vamos pegar esse safado aqui então, esse Heroes aqui, e vambora, eu não sei se vocês assistiram o vídeo mais cedo, tá, o vídeo que saiu na parte da manhã, ai, o cara que tá de parceria com a dona EA, esse o Russell, não é possível o Russell. Pelo amor de Deus, para de vir nos drafts. Manos, a dona EA lançou uma cartinha 98 do Pope, goleirão aí do Newcastle, tá, e pra você conseguir ela, você tem que fazer o desafio de montagem de elenco, até que não é difícil, é bem fácil, talvez vocês tenham umas cartinhas aí jogadas no seu time e você consegue montar, não é caro não. Mas mano, a parada é tão surreal, que não faz sentido nenhum o Pope ter ganhado uma cartinha 98, um, talvez, a melhor carta da história de goleiro do FIFA, tá, e ele tem 5 estrelas de skills, ainda é um goleiro super habilidoso, no FIFA, tá, na vida real a gente acha que, não sei, não sei, na vida real eu realmente não sei. Aí fica aí a curiosidade, se você não assistiu, assista, tá. E outra coisa que eu tava refletindo aqui, imagina o dia que dona EA Sports, né, essa empresa maravilhosa que a gente ama, lançar todas as cartinhas do SBC, desafio de montagem de elenco, no draft. Ia ser incrível, mano, por que que você não faz isso, dona EA? Imagina tirar aqui aquelas cartas magníficas que tem lá, já tem o Hala 98 no City, tem o Darwin Nunes 96 no Liverpool, enfim, tem uma infinidade de cartas que saem lá, super apelonas, mais apelonas que essas aqui, inclusive, tá, mutante, etc, mas elas não vêm pro draft, é uma pena, mano, dá uma pena, velho. Enfim, vamos continuar a nossa, nossa, nosso trabalho aqui, pegando cartinhas maravilhosas, mas já pensou, mano, um dia a dona EA e pega e solta as cartinhas do desafio de montagem de elenco aqui, ia ser coisa linda, velho, ia ser maravilhoso. Bom, eu acho que pegar o Sr. Mings, né, a gente tem um time aqui, Premier League de um lado, do outro lado tá meio zoado, mas vamos ver o que vai rolar. Ah, aqui tem, opa, Rubem Dias já ajuda, já ajuda, vamos fazer essa troquinha aqui, poderia vir até o Nuno Mendes aqui ou o Robertson, caraca, parece que a dona EA me ouviu, hein, tem um cancelo também que seria lindo. Pereira não vai encaixar, Nuno Mendes eu acho que eu vou, hein, o melhor seria o cancelinho, velho, iria pra 66, a gente pode encaixar o Nuno Mendes ali com o Rubem Dias, essa é a parada, deve fazer isso, vai, vai que me aparece o cancelo melhor, então a gente faz isso. E na direita temos o Sr. Quadrado, que vai ter que vir pra cá, né, jogar uma bola redonda, assim, espera, mas na real ele nem vai jogar. E no gol? O Magnan, temos aqui o Navas, goleiro inglês, tem o De Ré que joga na Premier, né, eu acho que seria a melhor solução pra entrosamento. 91 barra 73 aqui nesse time, outra coisa que eu lembrei agora, família, vai lá no Lucas Games, nosso canal secundário, hum, eu amo esse Hernandes, vocês sabem minha paixão por esse cara aqui, hein, vocês estão ligados, né. Deixa ele aqui. E vai no Futmeme também que eu tô mandando vídeo direto nesses canais. Conaté vai ajudar, hein, fi. Conaté aqui, manos, pô, pior que eu já tô bem de zaga, agora que eu tô vendo, né. Poderia vir um lateral direito, esse é o problema, não veio lateral direito e vai me ferrar agora, hein. Putz. Traz o Conaté pra cá, uma dessa dá pra gente fazer isso, ó. Agora o Nuno tu vai perder a vaga. Pronto. E o Rubem Dias também, né, vai pro banco. Seguindo. Ô, Abdi Pelé do Campeonato Francês, você até que é bem-vindo aqui, cara. Tem aqui o Renato Sanches, português, deixa eu ver, poderia botar lá de lá, vai que me aparece o Messi lá na frente, né. Isso que eu tô pensando, né, o Messi é outro que sempre aparece. Tem o Mané, que seria ideal no lugar do Gravenbert, e o Abdi Pelé. Hum, deixa eu pegar o Abdi Pelé, 94 não dá pra descartar, família. É um overall muito alto. E no gol, o goleiro reserva, a gente se deu mal, mas faz de conta que nem aconteceu e vambora, só segue. Segue. Outra coisa, né, uf, uma mia, mas que delícia desse jogador, hein. Temos o Canter, 98, olha só, vai, mano, cruzamento, agradeceu aqui e beijou meu pé, mano. Ficou felizão, ó, foi pra 85, né. Eu ia falar pra vocês que estão me postando vídeos curtos. Eu não consigo falar, porque, pessoal, vem, cara, bom? Tame, Vini Jr. Lá no TikTok, vocês estão ligados, né. Teco, teco, TikTok. Meu Deus, não é possível. Peraí, se eu botar o Vini Jr. aqui, acho que rola, hein. Olha, a gente tá com 78 de trozamento, mas, ó, os caras estão com de trozamento bom. A parada é simplesmente tirar este ombro daqui, ó. O Russell, o Russell tem que vazar, rapaziada. Temos que conseguir um ponta direita pra tirar o Russell. Ó, já apareceu um aqui, mas também não vai me ajudar em trozamento. Este é o grande problema, mas tudo bem, vem pra cá. Pô, mano, tem que vir um cara aí pra ajudar a gente na ponta direita, né. Mais um aqui, mas não. Três cartinhas, velho. Ai, tá vindo os caras. Ó, numa dessa a gente encaixa o mané aqui. Ele vai ficar com seis, até que não perde não, ó. Fica com seis, acho que a gente vai ter que fazer isso. Nossa, o trio ficou poderoso, mano. Olha, esse trio aqui ficou poderoso, hein. Criamos um novo trio poderoso. Gostei do time, velho. Quando vem um ataque assim, empolgante, eu curto. Quando vem um ataque mais ou menos, já dá aquela... Tá ligado? Aí eu monto um time novo. Ansufatiota. Tá, vamos ajeitar aqui o banco, tá zoado. Simplesmente a melhor dupla do futebol mundial atualmente. Vini Júnior e Benzema. E, nas suas melhores formas. Tots, um 98, outro 96. O manézinho faz a direita. E aqui é o seguinte, né. Nosso meio campo tá bom. O time inteiro tá bom, né. Não tem ninguém aí abaixo de cinco, né. De seis. O tratamento mais baixo é do mané. Ai, o quadrado. Eu tinha esquecido de você, quadrado. O quadrado tá zoando o nosso time aqui, tá. Se eu não conseguir nenhum treinador que ajude o quadrado... Deixa eu ver, Rubem Dias. A gente vai de Rubem Dias na lateral. É isso. Qualquer coisa a gente vai de Rubem Dias na lateral. Não tem muito o que fazer, tá. De resto, tá tudo certinho. Eu tô pensando em botar o Gravem Bet no lugar do Casemiro. Ó. A gente vai pra 89 de entrosamento aqui. É, o quadrado não vai se beneficiar. Não tem jeito. Não tem ninguém do Campeonato Italiano. Não tem nenhum colombiano. Então, eu vou pegar o Bruno. Portuga. Tá. Um salve pra galera de Portugal. Aproveitando, né. Esse momento. Mano, esse time ficou insano. Ficou bravo, familiar. Vamos testar esse time no campo. Ah, antes de ir pra partida, vamos tirar o quadrado. O Rubem Dias vai ser o nosso lateral. É isso. Ok. Esse é o adversário que a gente vai enfrentar, hein. Aquele little colt ali é da hora. Rapaziada, eu falei que ia botar o... O Gravem Bet no lugar do Casemiro. Mas eu vou fazer o seguinte. Ó. Cantê vem pra cá. E vamos botar o Abelie Pelé. Mais ofensivo, né. Mais ofensivo. E depois a gente bota o Gravem Bet aí. Vamos embora, hein. Começou. Vamos ver se vai dar liga esse... Esse time aqui com a melhor dupla do futebol mundial. Ai, ai, ai. Quase que eu fiz besteira aqui, mano. Boa jogada. Ó o Vini Júnior. Ah, que pecado. Hum. Boa, The Rea. Escanteio. O cara tem o Van Dijk. Foi nele. Sobrou pra ele também. Aí não, né. Nossa, o zagueiro saiu mal. Ó o little colt. Aí o zagueiro foi bem, né. Boa. Ah, mano. O passe que o Mané me deu, velho. Era pra botar na cara do gol ali o Benzema. Só pra ele encostar e fazer o gol. Deu um passe fraco. Boa jogada. Ai, forçou de novo. O Benzema não tá acertando os passes. Ai, o Benzema não. Era o Mané que não tava acertando o passe. Que isso? Catou o goleiro. Que jogo doido. Boa bola. Alvini cruzou. Hum. Ó o lance perigoso. Hum. Tomamos. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Vamos botar o Gravenbert também. Tá aí. Vamos lá, né. O time tem que reagir. O time tem que reagir. O jogo tá pegado. A gente tá um pouquinho melhor. Escanteio. Será que o Benzema acerta aquela cabeçada maravilhosa? Não. Ai, pegou o Zaga toda adiantada. Oxi. O cara entregou a bola. Boa bola. Opa. Pênalti. Tem que expulsar. Tem que expulsar. Ah, juizão. Tinha que expulsar, pô. Ai, mentira que pegou, mano. Faz o gol. Ai, não é possível que não vai entrar essa bola. Vamos pro segundo tempo. A gente teve chance de empatar, virar, mas nossa bola não tá entrando no gol. Vamos pro segundo tempo. Boa jogada. Boa do Theo. Agora tem que fazer. Que isso, mano. Por isso que eu amo esse homem. Eu falo pra vocês. O Theo Hernandes é o cara mais apelão do FIFA. Um doce. Tá maluco. Theo Hernandes totes, tá? Olha aí, ó. Ele bota no chinelo. Ah, e me quebrou, né? Ah. Fazer um gol pra tomar outro. É sempre assim o FIFA. Quando... Ah, enfim. Vamos lá, rapaziada. Boa, Vini. Ó o Benzema. Ai, meu Deus do céu. Faz o gol, mano. Faz o gol. Ah. Meu Deus. Boa, manezinho. Vamos lá, cara. Tem que fazer um gol. Não é possível. Ai, cruzou mal. Mano, o cara não consegue jogar. E a gente não consegue marcar gol. Por quê? Porque não é pra gente fazer gol. É impressionante, velho. É impressionante. Ai, meu zagueiro. Tá aí não, né, filho? Toma. Bem feito. Vai tomar só pra ficar ligeiro. Vai tomar só pra ficar ligeiro. Faz o gol. Ai, que mentira. Que jogo mentiruloso. Mano, não é possível, velho. Mano, não é possível. É óbvio o goleiro. Mano, o que a gente bateu nesse safado não tá no papel. O goleiro pegou, a bola foi pra fora. A bola não quis entrar de jeito nenhum. Ele não jogou o segundo tempo. A única escapada foi aquela no último minuto, que ele perdeu o gol. Porque o meu time tava todo pra frente. Mas, mano... FIFA sendo FIFA, hein? Quem joga FIFA sabe que isso acontece. Eita, terrível. Enfim, rapaziada. Vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O time ficou bom, né? Pena que a gente perdeu dessa forma, né? Trágico. Prefiro perder também uma goleada. Que o cara jogue muito mais do que eu. Do que perder desse jeito. Que você joga, tenta, 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 tenta. E o jogo faz de tudo pra bola não entrar. Enfim, tamo junto e até mais.